Olá, querida pessoa! Que bom que você está aqui querendo aprender mais sobre o seu cérebro. Eu sou a Nentea Taka, jornalista e estudiosa da comunicação em suas mais variadas formas. Ultimamente, eu estou estudando muito sobre psicologia humana, porque é a nossa cabeça que nos ajuda a ter uma boa comunicação, não é? Então, estudando isso, eu resolvi tratar de um tema bem diferentão aqui no canal, bem papo de nerd mesmo. Como o nosso cérebro consegue transformar pensamentos em palavras? Você já imaginou se a gente conseguisse conversar só com o poder da mente? Parece até loucura, mas a ciência está mais próxima dessa realidade do que você imagina. Eu encontrei um estudo muito legal exatamente sobre isso. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o famoso Coltech, tentaram entender melhor como o cérebro processa a nossa fala interna. Esse estudo foi publicado na revista Nature Human Behavior em março de 2024. E os resultados, meus amigos, são surpreendentes. Eu vou deixar o link da publicação original aqui embaixo, se você quiser conferir. E também tem o post que eu publiquei lá no meu blog, explicando tudo bem resumidinho e fácil de entender, como você sabe que eu sempre faço. Os links estão na descrição aqui embaixo. Mas antes de explicar o que eles fizeram e o que eles descobriram, você sabe o que é fala interna? É aquele diálogo silencioso que a gente tem dentro da nossa cabeça. Isso também é conhecida como voz interior. É comum essa comunicação acontecer, por exemplo, quando você pega um livro para ler e fica lendo mentalmente cada palavra do texto ali. Ou quando você está ensaiando mentalmente também o que você vai falar em uma apresentação, por exemplo. Talvez você até esteja usando a sua voz interna agora para conversar comigo enquanto assiste a esse vídeo. Entender essa fala interna está sendo uma estratégia muito importante para desenvolver tecnologias que melhoram a comunicação de pessoas que têm dificuldade de fala. Olha só como isso é legal, usar a tecnologia para que pessoas que não conseguem falar possam se comunicar. Mas como é que esse estudo foi feito? Os pesquisadores estudaram dois homens com tetraplegia. A tetraplegia faz perder a capacidade de movimentar os membros do corpo. Só que ela não afeta as atividades cerebrais normais. E apesar de ser um estudo muito específico e com pouquíssimos participantes, as descobertas são bem interessantes. Os dois homens usaram microeletrodos implantados ali em áreas muito específicas do cérebro, como o giro supramarginal, conhecido como SMG, e o córtex somatosensorial primário, que é o S1, para monitorar a atividade cerebral deles. A atividade elétrica do cérebro dos dois foi amplificada, filtrada e convertida em um formato digital que permitiu a análise mais detalhada dessas informações. E com esses microeletrodos implantados, os participantes realizaram tarefas envolvendo tanto a fala interna dentro da cabeça deles, quanto a fala vocalizada, quando eles conseguem realmente falar alguma coisa que a outra pessoa consiga ouvir. E para fazer esse acompanhamento, os pesquisadores deram algumas palavras para eles pensarem ou falarem, e são palavras reais, como por exemplo, telefone, mas também tinham as palavras inventadas ali no meio, como nifzig. Eu nem sei ler isso, porque essa palavra realmente não existe, pelo menos em português não existe. E os resultados mostraram que a atividade no giro supramarginal foi bem significativa, tanto para a fala interna, quanto para a fala vocalizada. Isso significa que essa área do cérebro processa tanto a fala silenciosa que a gente pensa, quanto a fala que a gente pronuncia. Só que o córtex somatosensorial primário só funcionou, só se ativou na fala vocalizada, o que sugere que ele fica mais envolvido nos movimentos necessários para falar. Esse movimento aqui do rosto, da boca, até aqui, da garganta. Eu não sei muito bem como isso funciona, porque eu não sou especialista nisso. Mas são esses movimentos aqui que o córtex somatosensorial funciona mais. Ele é mais responsável por isso aqui, digamos assim, do que no ato de pensar as palavras. Além disso, esse SMG também mostrou ter capacidade de processar aquelas palavras que foram inventadas pelos pesquisadores. Então, ele também consegue codificar sons de qualquer palavra, seja ela real ou não. Tá, e o que isso muda na comunicação? Muita coisa, meus amigos! Essas descobertas aí abrem as portas para o desenvolvimento de tecnologias que podem ajudar pessoas com dificuldade de falar a se comunicar usando apenas os seus pensamentos. Você consegue entender como isso é incrível? Imagina as possibilidades para as pessoas, por exemplo, com esclerose, com afasia, lesões cerebrais, transtorno do espectro autista e tantas outras condições aí que impedem a pessoa de conseguir falar. A gente está caminhando para ter tecnologia que ajude de novas opções para comunicação alternativa. Pera aí, que eu vou anotar aqui para gravar um vídeo sobre isso também. Comunicação alternativa. Olha aqui na descrição, se já não tem o link do vídeo para você ver. Essas pessoas que têm esses problemas que eu citei e vários outros vão poder expressar seus pensamentos e suas emoções de maneira muito mais fácil, muito mais direta. Elas vão poder participar de conversas de maneira ativa e rápida, talvez até em tempo real. E vão poder também ter, claro, uma qualidade de vida muito melhor. Afinal, quem consegue se comunicar bem evita qualquer tipo de estresse e frustração de ficar preso em si mesmo e não conseguir falar com ninguém. E, por isso, também vai ter uma inclusão muito melhor dessas pessoas na sociedade. E é por isso que eu amo a ciência trabalhando em conjunto com a tecnologia. No meu ponto de vista, isso é início de um trabalho que vai envolver muitos profissionais. Vai ter engenheiros, neurocientistas, até profissionais da saúde se juntando nessas pesquisas com o objetivo de facilitar a comunicação de quem não consegue falar. Eu fico até emocionada de poder imaginar as possibilidades que isso vai trazer para as pessoas que estão presas dentro delas mesmas hoje em dia. E, finalmente, que é o assunto desse vídeo e você está aqui para isso, como exatamente o cérebro transforma os pensamentos em palavras. O nosso cérebro, você já sabe, é uma máquina incrível. E ele consegue transformar pensamentos abstratos em palavras concretas que a gente pode falar ou até mesmo pensar em silêncio. E tudo começa na nossa mente com um pensamento ou uma ideia. Essas ideias surgem em várias partes do cérebro, especialmente nas áreas da memória, das emoções e do conhecimento geral. Quando a gente decide transformar um pensamento em palavras, é o córtex pré-frontal que entra em ação. Ele planeja o que a gente quer dizer e em que ordem as palavras vão aparecer ali. Depois, vem a escolha das palavras certas. E o estudo que eu apresentei mostrou exatamente que é o giro supramarginal, ou o SMG, que é fundamental nessa fase de escolher as palavras, porque ele ajuda a selecionar as palavras que expressam exatamente o que a gente está pensando. E depois de escolher essas palavras, o cérebro prepara os músculos responsáveis pela fala. E no estudo também, os pesquisadores notaram que o córtex somatossensorial primário, ou o S1, se ativa quando a gente está prestes a falar em voz alta. E essa preparação é basicamente enviar sinais elétricos pelos neurônios que controlam esses músculos. Por exemplo, quando você pensa numa frase tipo, vou à padaria, primeiro você tem a ideia, você pensa que precisa ir na padaria. Aí o seu córtex pré-frontal planeja essa frase exata, vou à padaria, no idioma que você conhece, que nesse caso é o português. E o SMG seleciona essas palavras que você conhece. Só depois disso, o S1 prepara os músculos para você falar. Só que se você está só pensando e não fala para ninguém, esses músculos do rosto assim, aqui dessa região, eles não se movem. Agora, se você decidir falar isso para alguém, os seus músculos se movem e você fala essa frase, vou à padaria. E se você ficar só pensando, o processo termina ali no SMG, sem que você pronuncie palavra nenhuma. Legal, né? Eu adoro aprender essas coisas, porque a comunicação começa dentro dos nossos pensamentos. Mas, talvez você esteja questionando que isso não é novidade. Porque a tecnologia desse tipo já existe há muito tempo, e várias pessoas já até conseguiram se comunicar como Stephen Hawking fazia. Você lembra dele? Só que você se enganou, porque o professor Hawking usava um sistema de comunicação diferente, que usava uma tecnologia ali baseada em movimentos mínimos, algumas contrações musculares aqui localizadas da bochecha, para que ele pudesse escolher letras em uma tela. Então, ele usava aqueles mínimos movimentos que ele tinha para escrever o que ele estava pensando. E esse sistema dependia de movimentos físicos, mesmo que fossem ali muito pequenos. Já essa nova tecnologia que a gente está falando aqui, que esse estudo vai possibilitar, ela decodifica diretamente a fala interna lá de dentro do cérebro, sem a necessidade de qualquer movimento muscular. Isso significa que mesmo pessoas que não conseguem mover nenhum músculo, poderiam se comunicar apenas com os pensamentos. Ou pessoas que até sabem falar, mas têm dificuldade de fazer a transição, de fazer a ideia sair para a sua fala. É muito complexo. Isso aí eu não vou entrar nesses detalhes, mesmo porque eu não sou especialista nisso. Só que é uma diferença enorme, também um avanço muito significativo para a comunicação humana. E é por isso que esse estudo, mesmo sendo muito pequeno, é interessante demais. E é por isso que resolvi falar sobre ele aqui para você. Porque mesmo que as pesquisas sobre decodificação da fala e da linguagem não sejam muito novas, esse estudo trouxe, sim, muitas novidades. Ele focou na atividade do giro supramarginal, o SMG, e do córtex somatosensorial primário, que é o S1, para decodificar a fala interna e a fala vocalizada. Mostrar que é possível traduzir pensamentos e palavras sem mover os músculos que a gente tem que usar para falar, é, sim, muito inovador. E, além disso, eles usaram aquelas pseudopalavras, que é aquela palavra esquisita lá, que eu nem sei ler. E isso ajudou também a entender melhor como o cérebro processa os sons das palavras que também não são familiares. E essas descobertas são promissoras para o desenvolvimento de tecnologias de interfaces cérebro-máquina, que são também conhecidas como BMI. E essas tecnologias podem ajudar pessoas com dificuldade de comunicação a se espessar com seus pensamentos. E isso pode revolucionar como a gente se comunica. e vai promover também, como eu já falei aqui, mais inclusão e acessibilidade a todos. Ô papinho de nerd, né? Mas eu espero que este conteúdo tenha sido útil para você de alguma maneira. E agora que você já sabe como o cérebro transforma pensamentos em palavras, você gosta de assuntos assim, revisão de estudos, saber o que está acontecendo no mundo da ciência e tudo mais? Me conta para saber se eu faço mais vídeos como este. É só usar o espaço de comentários aqui embaixo. A sua opinião é muito importante. Eu leio todo mundo e respondo todo mundo também. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.